Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui essa linha da L'Oreal, a Infallible Pro Matte Liquid Lipstick. Essa daqui é a linha Les Macarons, acho que é assim que fala. Ele é um batom líquido, né? Batom líquido matte. Vem assim o aplicador. E eles têm um cheirinho doce muito gostoso, dá vontade de comer. São muito bons. Dura muito, muito, muito. Mas não são assim lá tão confortáveis esses batom. Mas eu comprei mais por causa do cheiro, que eu amei o cheiro. E esse primeiro aqui laranja é o 826 Mademoiselle Mango. E o outro que eu tenho é o 824 Guava. Tem aqui na mão o laranja e o outro Guava. Eles são bem bonitos, mas dá de usar no dia a dia. Eles craquelam um pouquinho, às vezes. Então tem que dar uma reaplicação, ele vai saindo com o tempo. Mas eu realmente confesso que eu comprei mais por causa do cheiro. Porque é um cheiro maravilhoso, muito gostoso. Dá vontade realmente de comer esses batom. É isso. Um beijo pra vocês. Tudo de bom. E aí Tchau. Obrigado.